Opa, fala pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Tá tudo bem por aí, Zezinho? Opa, Zezinho, não, sai fora, Zezinho. Pessoal, é o seguinte, peitoral de novo, cara, toda hora é peitoral. Produção, vê outro assunto aí, mas é o seguinte, pessoal, por que a produção me pegou este exercício aqui para comentar? Primeiro dá um like, compartilha e se inscreva nesse canal. Me segue lá no Instagram, porque muita gente lá no Instagram, tá aqui na descrição, me pergunta assim, né Zezinho? Professor, Maurício, como é que eu aumento a carga no supino? O supino é complicado, né, pessoal? Tem um ombro lá no meio e não é todo mundo que tem um ombro bacana para fazer isso daqui, que nem o Larry Wheels. Ó a cara do rapaz, porque o Larry falou assim, você me acompanha aqui? Eu não sei se eu vou conseguir. Aí ele pega a barra e pá, pá, pá. Aí o cara assim, pra que você me chamou aqui? Então é o seguinte, o que favorece o ganho de força no movimento do supino para quem quer aumentar a carga nesse aparelho, que esse é um aparelho que é a virilidade para o homem, né? O cara é macho, vai na academia, tem que pôr um supinão com duas rodelas de cada lado de 20 quilos. Quarentinha de cada lado. Aí é o macho alfa, né, Zezinho? O Zezinho não sabe o que é isso, porque é o jeito que ele está. Então é o seguinte, como é que eu favoreço? Favorece esse ganho de carga? Primeiro vai lá no Instagram, pessoal, que lá eu faço, frequentemente eu abro a caixa de perguntas, é onde a gente resolve esses negócios aqui. E eu trago pra cá a maioria dos questionamentos lá. Então é o seguinte, pega mais fechadinho, tá vendo? Quando você, olha só, tá vendo o cotovelo do Larry Wills? Tá próximo do tronco? Isso aqui tem duas coisas importantes. Favorece o ganho de força, o aumento de carga, se você tá preocupado com isso, tá vendo? Mais fechadinho. E favorece também para quem tem problema no ombro, tá? Mais fechadinho, olha lá, é mais seguro. Preste atenção que isso aqui não chega a ser um tríceps supinado. Eu não sei como é que você chama, cara. Não brigue nas redes sociais por causa de nome, tá? Sabe o tríceps supinado? Ele é muito mais fechado, né? Ou supino fechado, ele é muito mais. Aqui não, é um pouco mais fechado. Olha só, pro cotovelo chegar um pouco mais perto do tronco e virar um supino com muito mais potência. Você usa mais tríceps, ou seja, fica muito mais fácil de favorecer o ganho de carga. Agora, o que acontece aqui, ó? Curtinho. Por quê? Pra você não desperdiçar amplitudes usando muito só o tríceps. Entendido? É outro fator disso daqui, certo, Zezinho? Né? Entendido? Bacana? Então fica um pouco mais curto. Olha lá. Olha lá que bacana. Você pode usar isso pro ganho de força no supino. e pra movimentar grandes cargas em séries de hipertrofia, de longa resistência. Você faz mais veloz desse jeito. Pessoal, são todas artimãs pra quem está avançado e precisa de uma quebra de homeostase. Ou o quê? Tá estagnado, precisa fazer um negócio. É isso daqui. É por isso que eu chamo esse tipo de coisa aqui, que é muito feito pelo grande Brent Warren. É um castigo. Até agora eu falei só pra aumentar a força. Você pega mais fechadinho, tá vendo? É um esquema que favorece o ganho de carga no supino. Precisa melhorar o peso, beleza? Agora a gente tá falando de um processo de hipertrofia, que é esse castigo aqui. Zezinho, o que é esse castigo? Esse castigo é isso. Você já tá grande. Tá estagnado. Aí você põe um peso que, de maneira controlada, você não faria. Aí você pega e... É um castigo. Resolve muito pra quem é grande. Pra mudar a forma de execução. Esse choque favorece muito. Beleza? Combinado? O que mais aqui que tem pra falar? Porra, cara. Olha o Larry Wilson, velho. Pessoal, tudo aqui na descrição, tá? Um abraço. Até o próximo vídeo.